Você sabe que tá virando britânico quando a chuva não te abala mais pra sair de casa. Paramos no posto do Sainsbury's pra carregar. Carregar o carro é ótimo pra botar gasolina. Eu pensei no celular, por isso que eu falei carregar, mas também podia ser um carro elétrico, mas não é. Então a gente tá aqui, aqui não tem frentista, você coloca gasolina no seu próprio carro. E aí aqui na bomba, você pode pagar aqui com cartão. E aí precisa ser cartão físico. O Renato vai pagar no quiosque. Tem opção de pagar aqui ou pagar no quiosque? Dentro do carro ele já diz qual o tipo de gasolina que ele precisa. A nossa é Unleaded, o quê? 95. 95. Unleaded, 95. Mas também tem duas opções, Unleaded ou Diesel. Agora eu vou lá dentro pagar. Daria pra pagar aqui, mas como eu tenho um negocinho de pontos, aí eu vou pagar lá dentro dessa vez. Como esse posto, ele é vinculado com o Sandsbury's, conforme você vai fazendo compras no mercado, você consegue pontos e desconto pra colocar gasolina. Muito bom. E outra coisa é que ali, como eu formassei pra vocês, na bomba não tem como você pagar contactless. Tem seu cartão físico, mas se você não tá com seu cartão físico e quiser pagar com o celular, daí teria que ser lá no quiosque. Porque eles aceitam, porque eles têm a maquininha pra pagar contactless. Eu acho que ainda nem comentei com vocês pra onde estamos indo, mas a gente veio descendo a costa. Agora a gente está na cidade de Dover. A cidade de Dover é onde tem o porto de Dover, que é onde chega a grande parte das mercadorias aqui no Reino Unido. Aqui na Inglaterra, na verdade. Não tem só esse porto, mas ele é um dos principais portos. E ele é o porto mais próximo, até onde eu sei, de Paris. Falei Paris, mas é França. Quando a gente quer atravessar da Inglaterra pra França de carro, ou quando vai ter algumas cargas, que são entre Europa e Inglaterra, eles passam por esse porto aqui. Não tenho certeza se o Euristar passa por aqui. É um túnel, né? O túnel do Euristar. Não sei se ele tá aqui ou se ele tá em outra parte. Tá por aqui. Mas, enfim, estamos aqui no sentido França. E a gente veio conhecer o castelo aqui de Dover. A ideia era essa, conhecer o castelo de Dover, porque a gente tem o English Heritage, que eu comentei quando a gente foi no Stonehenge. Dá acesso a várias atrações, atrações turísticas. Não sei se chama atrações turísticas, mas enfim, pontos turísticos. Lugares turísticos aqui da Inglaterra. Um deles é o castelo de Dover, então eu tava querendo vir. Mas, o Renato disse que a gente não vai visitar só um castelo, que a gente vai visitar três castelos no total. Eu nem sei pra onde a gente tá indo, exatamente. Mas ele falou que tinha três castelos pra gente visitar aqui. A gente vai entrar gratuito por conta do English Heritage. E é isso. O castelo de Dover, ele disse que vai ser a última coisa que a gente vai fazer. E eu já tô com fome, gente, porque já dá 15 pro meio-dia. Acho que a gente só vai almoçar depois do primeiro castelo. Mas vem explorar aqui comigo, porque eu também não sei muita coisa não. Vamos conhecer juntos. Saímos aqui da entradinha, que foi pra pegar os tickets pra entrar no castelo. Eu não sei agora se eu falei, mas a gente tá no Deal Castle. Fica a 15 minutos de Dover. É outra cidade. Cidade de Deal. Uma cidade que fica a 15 minutos de Dover. Tipo assim, como que em 15 minutos você já vai pra outro canto? Mas, está chovendo. Será que seremos os únicos aqui com essa chuva? Saímos ali da frente, a gente acabou de subir essa escadinha. E olha que legal essas casas que dão de frente pra um castelo. Só aqui mesmo, né? Os canhões. E aqui, ó, tá vendo? Já tem água. Aqui tá dizendo Deal, que é o nome da cidade, aqui na plaquinha aqui embaixo. Um porto sem pier. Um porto sem pier. E ali dá pra ver que são pedras, né? Não tem areia. Onde estão os barcos e tudo. Ó, e eu tô vendo gente aqui, hein? Não é só a gente, não. Que vem nessa condição. Olha como estamos visitando. Um porto sem pier. Não é uma igreja, não. É a salinha do castigo. Gente, imagina eu ficar preso aqui. Amor, não tem nem... Isso aqui, ó, não tinha luz. Antigamente. E ali, ó, não tava aberto. Eu não sei. O que eles quiserem. Ó, porque aqui tem janela, amor. Não tinha. É, tá muito assustador aqui. Tá, né? Rafa Maria. O Renato, ele acha que ele tá no counter-strike. Caraca, não é possível que eu vou entrar nisso daí. Ó, pode alagar aqui. O que será que era aqui, hein? É pra passar aqui na tia, o quê? Ai, que horror, Renato. A gente saiu dali. O Renato se meteu ali, gente. Será que eu vou? Isso aqui eu tô com luz, tá? Ó, senão é assim. E essa parte tá clara assim porque eu tô com a lanterna do celular. Porque senão, ó... E isso que a câmera ajuda, tá? Porque eu não tô vendo tudo que vocês estão vendo, não. Faz parte do turno de memória ali, ó. É coisa pra ouvir. Ouvir o quê? Ah, uma listada. É assim, né? Aperta aí. Olha. Ai, que susto! O que que ele falou? Tomei susto, não nem presta atenção. 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 Gente, eu nunca vim... Ai, tô cegando vocês. Num castelo desse jeito, assim, tão imersivo. Pensar que isso aqui é muito real, né? Porque a Inglaterra desenvolvia muitas guerras. Então, assim, não é brincadeira. Gente, que arrependimento. Primeiro que eu nunca vi tanta linha assim na minha vida, só na Austrália. E não chega nunca. Eu tô andando aqui, ó, nesses buracos aqui. Meu Deus, não para, né? Olha a situação, gente. Isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Aquele negócio que tem que descobrir a saída, sabe? Do jogo. Ah, amor, a gente não começou por aqui ou não? Acho que sim, a gente deu a volta. A gente deu a volta. Não, não é verdade? Acho que a gente começou por aqui, ó, o que tem... Esse não começou por aqui. Eu me senti no escape room. Eu já não sei mais aonde eu fui. A gente já passou aqui, eu acho. Esse aqui parece a outra sala, igual a que eu entrei de castigo. É outra sala, não. Não, tinha umas cadeiras. A gente fez uma viagem no tempo? É. Nossa, Deus me livre de estar preso aqui. Amor, mas eu juro assim, se me largar aqui, eu não sei sair. Um dia o Renato me enfiou. Muitas salinhas do castigo aqui, né? Nos encontramos. O poço. Tem água no poço? Tem. Eu não vou enfiar minha cara ali, vou deixar a câmera. Ah, tem mesmo. Tem umas moedas também. Cara, a gente não dava nada pra esse castelo. A gente não imaginou que a gente ia ter essa experiência. Assustadora me sentir no escape room. Olha como eles são irônicos aqui. Tem dois casais. Esse do Keep Smiling. They are our friends. Gente, esse é o mapa mais legal que eu já vi. Aqui tem a Alemanha também. Eu acho que esse Holy Roman Empire é a Alemanha, amor. Você tinha perguntado. Tem a Itália aqui. França. Espanha, Portugal. Olha isso aqui. Ali a gente tava vendo o mapa. Aí o outro das salinhas era construindo o Dio Castle. E aí tem uns pedaços aqui. Tem a imagem dele. É uma imagem até melhor do que a gente conseguiu ver quando a gente chegou aqui. E num dia bem melhor. E aí dá pra você construir ele aqui. E tem ainda álcool em gel e leicinho. Pra limpar a mão. Bem interativo, né? As crianças devem pirar. E os adultos também. Saímos do castelo agora. Acho que a gente ficou menos de uma hora lá. Mas, gente, não esperava nada. Entregou tudo. Inclusive chuva. Mas agora tá pronto. Deixa eu ver. Tá mais ventando. A gente tá andando agora aqui no centrinho. Indo pro centrinho, na verdade. E eu peguei a câmera porque eu queria mostrar pra vocês as casinhas daqui. Olha que fofinho. Morar em Dio. As casinhas típicas britânicas. Um pessoal com guarda-chuva. Gente, quando o vento tá muito, não adianta usar muito guarda-chuva porque ele quebra. Então a gente tá aqui só com o casaco. Que evita... Ele não é super impermeável, né? Mas ele evita a gente ficar encharcado. Ai, se o dia tivesse melhor... Mas tá bem britânico o dia de hoje, né? Não dá pra negar. E aí E aí E aí E aí E aí Chegou, demorou bastante, aí ele já tava assim, posso pedir a conta? Enfim, é porque a gente tem que ir mais a outros castelos, né? Pelo menos o de dobra a gente tem que conseguir chegar lá. Enfim, eu vou comer a pizza, a gente pegou um pra cada, é grandona, mas ela é bem fina. As peças daqui são bem finas, nem se compara com a do Brasil. Bom, almoçamos e aí a gente veio correndo aqui pro castelo de Dover, porque ele fecha às 5 e a gente demorou um pouco, assim, a gente chegou aqui meio-dia por conta da chuva e tal, e aí ficou no outro castelo e aí a gente foi no restaurante, demorou acho que mais de uma hora pra chegar a nossa comida, até comer e voltar, agora acho que são 13 e pouquinho da tarde e fecha às 5, então a gente pulou o outro castelo que a gente ia fazer, o segundo, porque ele também fechou às 5, então tinha que ser ou ele ou o de Dover. A gente preferiu escolher o de Dover por ser mais famoso e tal, maior. E a vista daqui é muito bonita, porque ele fica bem no alto e aí dá pra ver o mar, o oceano. Acredito que eu não estou doida, daqui vai ser possível ver a França. E como eu falei, é bem na pontinha, né? Mas a gente ainda não entrou, entrou. Ai, eu tô vendo o porto. A gente acabou de estacionar o carro, aí tem que pegar os tickets, que também tá incluso no English Heritage. Geralmente a gente também não paga estacionamento quando a gente tem esse ticket. Esse ticket não, né? Esse passe do English Heritage. Eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem o que eu tô vendo. Olha que coisa mais linda! Ó, a gente parou o carro por aqui, onde tá o estacionamento. E ó, ali atrás, o mar. Tem até um lugarzinho ali, ó, pra só fazer piquenique. Vamos ver agora como faz. Porque parece que ele é gigante. Eu acho que nem vai dar tempo da gente ver tudo do castelo hoje, vamos ver. Mas se eu recorrer, a gente volta aqui outra vez também. Como o nosso ticket. Pode voltar quantas vezes quiser. Mas é longinho assim, né? Tipo umas duas horas de Londres aqui. Não sei se é por causa da chuva, uma hora e cinquenta. Mas parou de chover, pelo menos, e tá dizendo no aplicativo de tempo que não vai chover mais agora. Mas parou de chover mais agora. E desce, e desce, e desce. Tem um banheiro aí? Meu Deus do céu. Eu não sei se eu quero conhecer. Ué, cadê? Ai, que engraçado. É só um buraco. Vocês não estão vendo. Olha aqui. Ainda tem uma visão aqui na janela. Que engraçado. Você sai do jantar e já vai pro banheiro. Castelo bem colorido. Tipo, tem bastante azul, verde, vermelho. A minha saia que eu tô hoje... É royal. Eu tô combinando com o castelo sem querer. Combinando com o lugar. Mais escadas. Essa parte aqui tá me lembrando... Torre de Londres. Mas é a mesma vibe. É pedra, é madeira. Tá. Mas é a mesma vibe. Tá. Me lembrando com o que eu... E aí E aí E aí E aí Amém. Bom, a gente estava nessa torre aqui e a gente subiu lá em Simão. Lá a gente consegue ter a visão de tudo, assim, um 360 e é bem alto. Então, assim, dá para ver até o começo ali, se você forçar bem o olho, da França. Eu achei que aqui valia muito a pena, eu achei bem bonito. Eu achei que o primeiro castelo que a gente foi também foi muito legal, não sei quanto custa. Preço cheio. Menos de 10 euros. Ah, então vale, se for 30 também é muito, mas assim, 10zão. Para ir naquele outro eu acho que vale porque eu achei muito imersivo, vocês viram. Esse aqui também tem bastante coisa de... Mostrou ali as refeições, os fornos, a cama, a sala de jantar, o banheiro. Achei bem interessante aqui. E aqui é bem maior, né? E muito bonito, né? É legal dentro daqui e fora, porque a visão que você vê do lado de fora, assim, do castelo, é muito bonito. Agora a gente vai conhecer os túneis secretos da guerra. E aí Amém. Estamos voltando agora pra casa, são 5 horas agora, o castelo fechou, a gente não conseguiu ver quase, não assim, a gente viu bastante coisa, mas a gente não viu tudo. A parte dos túneis, tinha que fazer guiado a parte dos túneis secretos, então a gente começou ali, mas não podia seguir em frente pra, literalmente, a parte dos túneis, porque a gente chegou lá, era umas 4 e meia, pouco mais de 4 e meia, e era até as 4, o último tour, e tinha que ser tour guiado, então a gente tem que voltar, a gente tem que voltar. Bom gente, voltamos ontem dos castelos de Dover e de Thiel que a gente foi, e eu acabei não finalizando o vídeo, na verdade a minha intenção era continuar gravando no dia de hoje, de domingo, porque a gente vai para um parque de diversões pro Thor Park, só que eu tô com medo desse vídeo que eu gravei sábado, tem ficado muita coisa, e aí fica muito longo, então eu vou dividir em duas parques, e aí eu vou gravar o próximo vídeo lá no Thor Park, que é o que a gente tá indo hoje. Hoje está chovendo também, então vem acompanhar a gente nessa aventura no próximo vídeo, fica ligado aqui no canal, se você gostou desse vídeo já deixa o seu gostei, que é muito importante, e se você é novo já se inscreve e ative o sininho de notificações pra você não perder o próximo vídeo que vai ser no parque de diversões. Hoje é o último final de semana que dá pra ir lá no Thor Park, e depois eles só vão reabrir ano que vem, acredito eu, se eu não estiver doida, que terá alguma coisa assim de terror, porque a gente tá no mês de outubro, né, dia das bruxas, e é o último final de semana do parque e tal, então eu acho que vai ter alguma coisa de tema aí, temática de Halloween. Vamos acompanhar no próximo vídeo, eu vejo vocês lá, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho